E aí incríveis, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para jogar um incrível jogo muito legal que é o Find the Animes Você vai encontrar a personagem tanto de Naruto quanto One Piece E desculpem, mas eu já encontrei a Tayuya, o Sasuke e o Naruto Eu só estava, né? Mas o jogo é muito legal mesmo Por exemplo, você já encontrou o Naruto aqui, o Sasuke aqui e a Tayuya ali em cima Aí eu vou continuar aqui procurando Estou trazendo esse jogo aqui porque vocês sabem que eu gosto do estilo Find the Animes E ainda mais gosto, se eu morri até, gosto de anime Então, essa música é que legal Só espero que não dê copyright no meu vídeo Nossa, mano, acho que dá copyright sim Nossa, dá copyright, mano Meu Deus, vou ter que ser musquinha Foi mal aí, pessoal Vai dar copyright no meu vídeo Mas eu vou tentar pegar aqui esse Sasuke Do Shippuden Olha lá Sasuke com Shidori Um incrível, mó legal Sasuke aqui Vamos ver quem mais personagem nós podemos Nós podemos encontrar Até estou brincando um pouquinho aqui com esses irmãos Olha esse macaco aqui, muito legal E só olha esse daqui Meu Deus do céu Tá doido Ah lá Nossa, um mortal Vamos lá Oxi Do nada morri Como assim Vai pegar de enrolação Se nem por que eu morri Vai pegar aqui o Darui Deixa eu ser irmão dele Me corrija se eu estiver errado Me desculpem Tem alguns personagens de Naruto que eu não lembro o nome Na Sakura do Shippuden É o Gerrara Eu não entendi até agora Encontramos a Sakura do clássico Mas encontramos ela do Shippuden Ok Então a gente vai Faz esse Parkour Ó Parkour fácil Parkour fácil Parkour Oxi Eu peguei Lendário, mano Ah, porque eu fiz o Parkour Eu peguei o Hidan Da Akatsuki Ah, Akatsuki Ah, Akatsuki Ó, fazer o Parkour RGB aqui Rainbow Mó arco-íris Mano Eu peguei um dos PENS Nossa Você tá do... Nossa É um dos caminhos de PEN Aqui tem umas múmias Beleza De boas Tá Aparentemente não encontrei nada Ok O Gamabanta O Gamabanta Encontrou um gênero Interessante 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 Ah lá 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 Ah Luffy Essa é a ilha de One Piece Eu vou já explorar ela Mas hoje é explorando a ilha de Naruto Aham Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E qual que é isso daqui? Ai de One Piece também Foi mal Ele é um soldado Meio aleatório Se ele for importante Me desculpem Não lembro dele Kimimaru Interessante Legal ele Eu acho Calma Desativar aqui A velocidade E continuar fazendo esse parco aqui Vai 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 Mano Eu peguei o Shisui Nossa Gostaram caramba dele Ele é épico O Gamakichi Oh é boa O Gamakichi é legal hein Também As invocações favoritas Hiruzen Nossa personagem interessante Meu Deus Que calma Isso daqui eu já explorei Tá Tem lá pra eu pegar Eu esqueci o nome dela É Karen Isso Lembrei O nome dela ali é Karen Deixa eu ver se eu consigo ir lá E tentar pegar ela Tentar subir Ae consegui Eu lembrei O nome dela Será que eu posso? Acho que pode É uma água normal Não é igual Ela não mano Olha lá Aqui já tem uns personagens Interessantes Pra eu poder ir pegando A Karen aqui Boa Eu falei Que o nome dela era Karen Tem tipo um Uns abos Ou um Alguém debaixo d'água Tipo um É A pior que tem Eu sabia É que você estaria aqui Kisame Kisame Ele é da água Então até que faz sentido Bastante sentido Na real Na verdade O mundo de Naruto É gigante Que Vai ter Muitas partes Esse vídeo aqui Tsunade Lendária Mano Ela nem tá tão escondida Assim Ah tem Tem Me desculpem Quem gosta dela Mas ela é a personagem Mais esquecida De Naruto Deidara Legal Boa De boa Beleza A menina Não fica aqui Pra você me ajudar A subir aqui Por favor Fia Por favor Ah calma Tem como subir Por aqui Não mano Tem que ser Vem cá Vem cá Deixa Não Me ajuda Mano Desiste Não dá não Coisa chata Eu não Chamo Meus amigos Estão todos ocupados Agora que eu chamo eles E Tati E Tati Ele é boa Muitas pessoas gostam dele Principalmente eu Gosto pra caramba De um dos meus personagens Favoritos De Naruto Vamos ver Continua explorando aqui Pra ver se a gente Acha mais alguma coisa Esses faróis aqui Aparentemente Parece que não tem nada Beleza A Bli Tem um mundinho De personagens Vamos Estar coletando E pegando Outro Tem Tem sério Kid Ainda Mano Mano Nossa E esse daqui Eu não lembro dele Ah não lembro Ele é Contra o piloto Com o que me mata Estou falando Tem uns personagens Que ninguém liga Ninguém conhece direito Sério Me disse que eu vou Tá Mas as casinhas Uma menor Que a outra É casa de pobre Versículo Aê Fugada Finalmente Akurena Akurena Esqueci o nome dela Oxi Esse daqui eu esqueci o nome dele Mas eu sei que ele é irmão Do Gara Eu ju Eu sei que ele é irmão Do Gara Ai mano Que Eu peguei o Sasori Do nada Ali ó Ele é lendário Boa Por causa do meu parkour Eu já disse NÃO Pegue o Mythical Mythico É o Nagar Não O Nagar também Tem que ser Mythico Claro Um dos melhores personagens De Naruto Se você não concordar Você Não é verdade É fã de Naruto Nagato Barra Pen Um dos melhores personagens Todo mundo concorda Disse Ah o Jirai é bom Não Mano Ele também é mítico Só peguei dois míticos Aqui seguidos Ai finalmente Usado Porque ele tá na neve Uma ponte Faz sentido Faz sentido Beleza O O O Jorji Isso Lembrando O Jorji Ok Ok Mano Meu Deus É o Meu Deus É o Naruto Eu odeio eles Falar Verdade Sempre tem aqui Personagens que você Nunca lembra Que é esquecido Tem o que você odeia E tem os que você gosta É Esse é o meu caso Aqui Naruto Vai Vai fazendo parkour Isso aqui com certeza Vai ser mítico Porque Carinha Me atrapalha Não Por favor Opa O Zetsu Olha Legal Ele é Ah mano Eu caí Por causa desse trem Aqui na minha tela Me atrapalhou Mas não caí tanto Voltei Aqui onde eu tava Tive que desativar A velocidade Pra eu De vir Aqui Na mente Usa Eu peguei o Zetsu Branco Bizetsu Oxi Hum Não leve isso Na maldade Nossa Tem umas plataformas Aqui de parkour Hobby Beleza Vai Vai Só completa Só Só Nossa Eu quase Deu um friozinho Na barriga Admitir Falar a verdade Aqui ó Eu sei que tem Personagista Eu sei Certeza Ah lá Ah Cês viram né Aqui ó Bem aqui tem um Mas eu vou antes pegar O que tá aqui Tem um tá aqui Qual que é Qual que é Tem outro que tá ali Oh Madara Também Rico do Seninho Mítico Tem uns Hokage Impressione No Tem o Tem o Pain Voltando Aqui ó Só pra pegar Esse incrível Personagem Borutinho Noi Líder Mítico Os caras Eu odeio O Boruto Mas eu gosto Pra falar a verdade Aqui eu gosto O Boruto Voltando Está pegar Aqui ó Mais um personagem O Kilebi Ae Todos são Mítico Mais um personagem Pego Dessa vez Foi um lendário E foi aquela Vovola Que ajudou A O Sakura Derrubar O Sasori Tá bom Aniki Ó Esqueci até De falar Mas como é tema De anime Eu tinha que vir Assim Tinha que vir Com a roupinha Do Tan Mano Não Não Meu Deus Vou pegar A Kaguya Olha isso Mítico Claro Claro Deusa Kaguya Deusa De todo Chakra Que originou O mundo De Naruto Que fez Tudo Não Dá pra pegar Ela Olha só Consegui Dar a volta Vim aqui Pegar O Maitogai Sensei Eu peguei O 3 Cando Nem sabia Que tinha Diubi As Diubis Tudo aqui As Kyubi Esse daí Em cima Das Casas Eu vou tudo Pegar Já Pra Encerrar O vídeo Ok Entendi Peguei o Yamato Isso que eu peguei Acho que não É É o Giroba Acho que é assim Que se fala O nome dele Desculpa Se eu tiver Eu não errei Já falei Ah lá Vou ter que Ok Eu tenho que Completar Aqui Ah ok Já venho Aqui Pega O Como é que é o nome dele Me desculpe Mas eu não lembro Não vou lembrar o nome De tipo Muitos personagens Eu saí Eu saí E lembrei o nome Mano Voltando Aqui Dessa vez Eu não vou cair Ae Peguei a Inu Porque né Eles estão no casal Então Pegar o Neji Aqui Já Deixa eu ver O que mais tem Parado Tá pegando Esqueci de vir No tio do Lame E aí tem uma mina Aqui Aleatória Que ninguém sabe Ah essa daqui É a que espancou A Sakura No Naruto clássico Né Essa daqui É uma das Mizukagis Ela é antes É da Mizukagi É antes do Atual Tá agora Sobe Ah A Sakura Aqui Estava o tempo Todo Atrás de mim Sério isso Sério Criativo Vindo aqui Por cima Beleja Tá Vou ter que escalar Isso aqui Infelizmente Mas é um parco Muito fácil Quem não consegui Ah Quem falar Que é difícil É jumento Brincadeira Tem gente Que é ruim Falei Bosta Aqui Cinco calos É porque eu só Treinei mesmo Mas na verdade Eu sou pior Do que todo Tá Seis calos Tá 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 Interessante O vídeo Tá muito longo Vou encerrando por aqui Vou fazer uma parte seis Parte seis Não Parte dois Claro E depois ainda vai vir O mundo de One Piece Então é isso Vou encerrando Tchau